Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as nossas compras do mês de setembro lá no Atacadão. E eu levei vocês junto com a gente, né, pra acompanhar alguns preços lá no mercado. E quando chegou em casa eu mostrei pra vocês tudo que a gente comprou e falei o valor total, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então fica até o final do vídeo pra você acompanhar aí tudinho. E também já deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês. Então, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acabamos de entrar aqui no Atacadão. Minha mãe tá ali vendo o preço do arroz, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, o pop parboelizado tá R$4,15. O que arroz tá R$4,29. O urbano tá R$4,49. O camil tá R$4,69. Aí o mais em conta é esse daqui, gente, caçarola, que tá R$3,99. Tem o rapinelli de R$4,29. E esse é emoções de R$4,59. Aí a gente vai levar do caçarola mesmo. Aí meu pai já tá aqui pegando, né, os dois fardos. Ó, gente, o feijão urbano tá R$9,59. O máximo também. Aí tem o camil que tá R$9,49. E o que caldo também tá o mesmo preço. Aí tem o turquesa que tá R$10,00. E esse daqui da casa aqui tá R$8,39. Aí a gente vai levar 4kg do camil. E eles reformaram por aqui, gente. Olha só como que tá mais claro, né. Tá um cheirinho de tinta, assim também que eles pintaram. O chão tá diferente, ó. Vamos pegar aqui a farinha de trigo. Dessa dona Maria que tá R$5,49. E o açúcar aumentou, né, gente. Tá R$4,10 o quilo desse alegre. Aí a gente vai levar 8kg. Vou pegar aqui também um café pilão. Desse daqui de 250g. Tá R$7,59. Minha mãe tá aqui também vendo o preço do leite. E aumentou bastante, né, gente. Do Itambé tá R$8,99 o pacotinho. Aí também tem esse daqui Itambé. Good. Que tá saindo R$7,49. Ele é o que tá mais em conta, né. E a partir de 5 unidades sai R$7,29. Aí a gente vai levar dele mesmo. Vou pegar aqui uma latinha de milho. Que tá R$2,99. Um sachê de dueto. Que tá R$3,39. Vamos levar também a azeitona. Dessa daqui Campo Belo. Que tá R$4,29. Vamos pegar também a aveia. Em flocos. Que tá R$2,99. Essa daqui aqui tá mais em conta. Vamos levar também o pacotinho de polvilho azedo. Que tá R$8,90. Desse daqui Codilar. Aí a gente vai levar também 4 quilos dessa farinha. Turquesa. Ela que tá assim mais branquinha, né. Mais fininha. Ela tá R$5,29. Vamos ver aqui também o preço dos flocos de milho. Desse daqui Novo Milho tá R$1,95. O Maratá tá R$1,89. E a partir de 5 unidades sai R$1,75. Aí a gente vai levar R$10. A Ruth tá aqui pegando também a soja. Que tá R$4,29. Minha mãe vai levar essa canjiquinha aqui ó. Pra gente experimentar. Ela tá R$2,79. Vamos levar também uma mostarda. Que tá R$1,99. E a maionese a gente não vai levar né. Porque a gente já comprou lá no varejão. Que tava na promoção. Vamos ver aqui também o preço do óleo né gente. O soya tá R$8,99. O Lisa. Também tá o mesmo preço. E o que tá mais em conta é esse daqui ó. ABC. Ele tá R$8,49. A gente vai levar dois dele. Pegar também o vinagre. Que tá R$2,99. A maionese tá pegando aqui o sabão em pedra. Tá R$7,89 desse absoluto. Esse sabão de coco urca tá R$12,50. A gente vai levar um dele. Vamos pegar também o desinfetante. Desse daqui o alto tá R$4,39. Vamos levar também esse multiuso homo. Que tá R$3,99. Minha mãe também pegou três candidas Olimpo. Que tá R$1,69. Aí essa parte aqui de higiene já arrumaram. Olha só como que ficou bonito gente. Vocês lembram que no vídeo passado tava tudo assim em carrinhos na promoção. Mas agora eles reformaram ó. Tá tudo organizadinho. Minha mãe pegou sete sabonetes desse daqui ó. Proteínas do leite. Ele é muito bom. E tá R$1,49. A gente vai levar esse kit de passa Colgate. Que vem R$4. E tá R$12,96. Ó gente. O papel higiênico desse class. Tá R$3,97. Ele vem em 12 rolos. E o bom é que a folha dupla né. A gente vai levar dele mesmo. Aí a gente vai levar dois pacotes. A gente tá vendo aqui também uma hidratação. E dessa daqui da Novex tá R$17,90. Tá um preço muito bom né gente. Porque vem um quilo. Aí a gente vai levar essa daqui ó. De broto de bambu. Tem um cheirinho bem gostoso. E ela é bem consistente também. Vamos pegar aqui também esse spray Above. Que tá R$7,70. Vamos levar também um kit de shampoo e condicionador da Salon Line. Que tá R$16,90. Vamos levar também um pacote de sabão Omo. Esse daqui vem 1,6 kg. E tá R$20,90. Minha mãe vai levar desse amaciante Comfort. Ele tá R$10,20. Esse aqui tem um cheirinho bem gostoso. Aí a gente vai levar também dois pares de chinelo. Desse daqui da Ipanema. Que ele tá R$13,90. Aí vai ser um pra Ruth e um pra minha mãe. Aí é bom preto né gente. Que não suja tanto. Vou pegar aqui também o Nescau. Que tá R$8,49. A gente vai levar desse macarrão aqui. Aliança Espaguete. Que tá R$3,19. Vamos levar um desse daqui também. Pra fazer sopa. Esse aqui é a argola da Vitarela. Que tá R$4,59. Vamos levar também queijo ralado. Que tá R$3,19. Vou pegar aqui também dois pacotinhos desse coco ralado mais coco. Que tá R$2,29. Peguei também um granulado. Que tá R$3,19. Peguei um fermento desse daqui. Royal do Grande. Que tá R$6,90. Vamos levar também um pacotinho de torrada. Desse daqui. Multicereais. Que tá R$3,79. Aí eu vou pegar também uma dessa daqui. Do pacote laranja que a gente nunca levou. Que tá o mesmo preço. Aí eu vou pegar também uma torrada dessa daqui. Da Vitarela. Que tá R$3,99. Aí eu peguei também, gente. Gelatina Sem Sabor. Tô pegando aqui o creme de leite. Desse daqui, Mococa. Que tá R$2,59. E vou também pegar desse leite condensado Mococa. Que tá R$3,89. Por aqui mudou essa parte também, gente. Agora tá tudo assim. Com portas de vidro. Aí eu já vou aproveitar e pegar aqui também o requeijão. Desse Betânia. Que tá R$5,99. Vou pegar também uma manteiga da Bessel. Que tá R$5,49. Vou pegar também o iogurte natural. Que a gente amou, né? Pra fazer bolo. Minha mãe também tá aqui pegando tomate. Tá R$2,99 o quilo. Peguei aqui também um repolho. Tá R$2,99 o quilo. E do roxo tá R$5,99. E hoje a gente não vai levar nem alface, nem coentro, né? Porque a gente já comprou lá na feira. E a gente comprou por R$1,00, gente. O coentro e o alface também. Mas aqui tá R$2,15 o alface. E o coentro tem bem pouquinho, ó. Tá R$1,85. Prontinho, gente. Já fizemos as compras. Agora a gente tá aqui no caixa. E aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou. Bom, meus amores. Acabamos de chegar em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês as nossas compras. Então a gente comprou 8 quilos de açúcar desse Alegre. E a gente comprou só 8, né? Porque aqui em casa ainda tem 2 quilos. Aí pegamos também 10 pacotes de flocão. Esse daqui do Maratá tava mais em conta, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí pegamos também 4 quilos de feijão do Camil. Ele não era assim o mais barato. Mas a gente gosta muito dele, né? Ele é muito bom. Então a gente comprou dele mesmo. Pegamos também 3 quilos de goma pra fazer tapioca. Um pacote de polvilho azedo, né? Pra gente fazer receitinha pra vocês. Aí aqui tem 3 quilos de farinha. Dessa daqui turquesa. É uma farinha bem bonita, né? Bem branquinha e fininha. Aí aqui também tem 1 quilo de sal. Dessa daqui pirâmide. 2 quilos de farinha de trigo. Dessa daqui dona Maria. Aí aqui tem caldo quinoa de galinha. Esse daqui vem 12 cubos. 2 pacotinhos de colorau. Gelatina sem sabor. Pegamos também 5 pacotinhos de leite. Dessa daqui també. Ele era o que tava mais barato também. Aqui tem o pacote de soja. Dessa daqui escura, né? Que é a que a gente gosta mais. Pegamos também esse pacote de macarrão aqui. Argola. Que é pra fazer sopa. Aí ali embaixo tem 3 pacotes de macarrão espaguete. Compramos também 6 pacotinhos dessa bolacha. Ela é muito boa, gente, pra lanchar. Ela é assim bem crocante. Aí aqui também tem 2 pacotes de bolacha creme crack, né? Da Marilã. Aí ali embaixo tem 2 pacotinhos dessa bolacha aqui popular. Pegamos também um Nescau. 1 pacotinho de café pilão. 2 leite condensado. 4 cremes de leite. Aí ali no fundo tem 2 óleos ABC, né? Era o que tava mais em conta. Aí aqui tem um ketchup. Um vinagre. 3 molhos de tomate da Quero. 2 sachês de azeitonas verdes. Essa daqui é com caroço. Aí aqui também tem um sachê de dueto, né? Que é ervilha e milho. Pegamos também esse fermento aqui grande. Porque sempre a gente tava precisando comprar outro. Aí é bom já comprar assim que isso é até mais barato, né, gente? Aí aqui também tem a mostarda. E não pegamos maionese lá no atacadão. Porque antes de a gente ir pra lá, a gente passou lá no centro de Santa Rita, né? Na feira, ali no mercado. E lá no varejão, a maionese e relmas tava mais barato. Tava 5 e pouco. Aí então a gente já aproveitou assim a promoção. Aí pegamos também 2 pacotinhos de granulado. A gente ia comprar só um. Só que eu peguei um, né? Depois meu homem pegou outro. Achando que eu não tinha pegado, gente. Aí veio o 2. Mas é bom que também não estraga, né? Só deixar guardado. E é bom que a gente usa também pra fazer receitinha pra vocês, né? Aí aqui tem 2 pacotinhos de coco ralado. Desse daqui mais coco. É bom que ele é um coco assim, bem molhadinho. Ele não é assim, aquele coco seco, sabe? Aí aqui também tem suco tangue. Ó, tem 2 de guaraná. E 2 de laranja. Pegamos também 2 queijos ralados. Esse daqui, ó, natural da vaca. E um ipanema. Aí ali no fundo tem 7 miojos variados, né? Tem várias marcas, vários sabores também. Que a gente só foi pegando, né? Aí aqui tem esse pão integral de aveia com castanha. Deve ser muito bom, né, gente? Só de pegar assim nele, dá pra ver que é bem molhadinho, sabe? Eu amo pão assim, gente. É uma delícia, né? Olha só como ele é. Aí aqui também tem o pacote de pão de forma. Dessa marca aqui, ó, Bela Vita. Pegamos também o pacote dessa bolacha aqui, ó. A manteigada da Marilã. Ela é bem gostosa, né? De chocolate. Aí a gente pegou também um pacote dessa canjiquinha. Aí depois que eu vi, né, gente? Que é pra fazer cural de milho. Mas mesmo assim a gente comprou pra experimentar. E aí depois quando a gente for fazer, né? Eu mostro pra vocês em algum vlog, tá bom? Aí aqui a gente comprou também sachê pra Mila. Né? A nossa gatinha, ela gosta bastante. Aí aqui tem dois de carne. Pegamos também esse daqui de cordeiro, né? Pro tanac e pra clara. E também esses bifinhos aqui, ó. De carne, que eles gostam bastante. Aí a gente comprou também o pacote dessa torrada aqui da Vitarela Multigrãos. Que é muito gostosa. Aí eu peguei dessa daqui, ó. Que a gente nunca comprou. Mas deve ser bem boa também, ó. Fala que ela é com cereais. Trigo, arroz e milho. Parece ser bem gostosinha, né, gente? E tem essa daqui também, ó. Multicereais. Que a gente comprou mês passado, né? E eu amei, gente. É muito boa. Aí aqui tem também a aveia em flocos. Margarina. Dessa vez minha mãe pegou da Vigor. A gente sempre compra da Adeline, né? Aí ela resolveu mudar esse mês. Aí a gente pegou também esse copinho de iogurte natural. Que a gente amou aquele bolo, né? De iogurte. É muito gostoso. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, tá bom? Foi um bolo muito bom. Aí pegamos também uma margarina Bessel. E depois que eu vi, gente, que essa daqui é sem sal. E a gente gosta só de margarina com sal, né? Mas tá bom, né? A gente já comprou. Aqui também tem uma latinha de milho verde da Quero. E aqui também tá os dois fardos de arroz. Esse daqui é o arroz parboelizado cassarola. Ele é o que tava mais em conta, né? Então a gente já pegou dois fardos dele. E de mistura, a gente não comprou assim tanta coisa. Até tinha frango congelado lá, né? Mas tava R$14,00 o quilo. Então a gente decidiu comprar lá no centro de Santa Rita mesmo. Aí depois a gente vai lá e compra. Mas a gente comprou duas mortandelas. Uma da Aurora. Que tava R$9,90 o quilo. E essa daqui deu R$24,87. E essa daqui da Sadia. Que tava R$8,99 o quilo. E deu R$30,17. Pegamos também uma cartela de ovos. Aí aqui tem o requeijão. Que eu esqueci de mostrar pra vocês antes, né? Tava junto com as misturas. Acabei nem vendo. Aí aqui, gente, tem dois gomos de linguiça calabresa. Da Tony. Ó, essa daqui. Aí aqui tem dois steaks de tilápia. É uma delícia steak, gente. Muito bom. Aí aqui tem steak de frango. A gente pegou dois da Perdigão. Dois da Seara. E dois Resende. Aí aqui tem o pacote de sardinha. E o pacote de curvina também. Que minha mãe comprou pra fazer de coco. É muito bom a curvina de coco. E aí quando a gente for fazer, né? Vou gravar um vídeo pra vocês também. Mostrando como que a gente prepara, tá bom? E de frutas, legumes e verduras. A gente comprou pouca coisa. Aí a gente pegou o repolho. Esse daqui é super grande. Olha só o tamanho dele, gente. E o quilo tava R$2,99. Aí esse daqui deu R$7,24. Pegamos também chuchu. Que tava R$3,89 o quilo. E deu R$2,93. Aí aqui também tem batata. Que tava R$4,19 o quilo. E deu R$8,39. Tomate. Que tava R$2,99. E deu R$4,97. Aqui também tem a cebola. Que tava R$6,55. Que deu R$6,81. A beterraba. Que deu R$3,7. O pimentão. Que deu R$1,40. Meu pai pegou bastante alho. Deu mais de um quilo, gente. O quilo tá R$23,90. E aqui deu R$28,58. E minha mãe pegou também bastante cenoura. Que tava R$3,39 o quilo. E deu R$7,71. E agora vou mostrar pra vocês a parte de higiene e limpeza. Aí a gente comprou dois pacotes de papel higiênico. Desse daqui, Clash. Cada pacote tem 12 rolos. Compramos esse kit aqui da Salon Line. De shampoo e condicionador Hidra. E a gente tá amando esse kit. Ele é muito bom. Dá super certo no nosso cabelo. Aí pegamos esse spray aqui pra mim e pra Ruth. Aí aqui também tem o Listerine. Pegamos essa máscara de hidratação da Novex. De broto de bambu. Aí aqui tem seis sabonetes desse daqui. Proteínas do leite. Que ele é muito bom também. E tem esse daqui de erva doce. E esse aqui ele é bem grandão, gente. Olha só o tamanho dele. Aí minha mãe pegou também o leite de rosas. Aí aqui tem o rolon da Giovanna Baby. Esse aqui tem um cheirinho bem gostoso. Aí aqui tem um par de barbeador. Pasta Colgate, né? Que a gente gosta muito. Aí eu mostrei pra vocês o preço, né? Desse kit aqui que vem quatro. Pegamos também contonete. Uma escova de dente. E pegamos também essa esponja aqui, ó. De tomar banho. E de limpeza, a gente pegou três candidas Olimpo. Esse amaciante Comfort, que é bem cheiroso. Aí aqui também tem esse desinfetante Uau. Que tem um cheiro maravilhoso. Sério, eu super recomendo pra vocês, gente. Ele é muito bom. Aí pegamos também esse multiuso da Omo. Aí compramos também pela primeira vez, né? Pra experimentar. Aí aqui tem dois detergentes, ó. Um de limão e um de maçã. Aí pegamos também um pacote de sabão Omo. Desse aqui de 1,6 kg, né? Eu mostrei pra vocês também o preço. Aí aqui tem um pacotinho de Bombril. Sabão em pedra neutro. Tem esse daqui, sabão de coco. Urca. Minha mãe gostou bastante dele. Ela comprou de novo. E eu tinha esquecido de mostrar pra vocês, né? Mas a gente pegou também papel toalha. Uma lâmpada. Dessa daqui, ó. E pegamos também dois pares de chinelo. Um vai ser pra minha mãe. Um vai ser pra Ruth. E eu já falei pra vocês aqui no canal, né? A gente ama chinelo Ipanema. É uma marca, assim, muito boa, né? Os chinelos são ótimos. Aí a gente sempre compra dessa marca, né? Aí elas resolveram comprar preto, né? Que é bom que não suja muito. Então essas foram nossas compras. Agora eu vou pegar a notinha, né? E falar pra vocês o valor total. E eu já peguei aqui a notinha, né? Pra falar pra vocês quanto que deu a nossa compra. E o valor total foi 968 reais e 36 centavos. Deu mais barato que o mês passado. Mas como vocês viram, né? A gente não comprou assim tanta mistura. E também não compramos muitas frutas, verduras, legumes. Mas é assim mesmo, né gente? Graças a Deus conseguimos comprar tudo que a gente queria comprar. E a gente só tem que agradecer a Deus, né? Por ele ter preparado o nosso pão. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, né? De acompanhar nossas compras. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários, né? O que vocês acharam. Como que estão os preços aí na cidade de vocês também. Compartilha com todo mundo, né? Pra gente alcançar a nossa meta de 5 mil inscritos aqui no canal. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partilha com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!